E, por exemplo, às vezes produtos que a gente usa de higiene em casa ou nas roupas também podem causar esse tipo de alergia? Certamente. E hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem produtos que podem ser utilizados para limpeza das roupas, para o cuidado com a pele da criança, porque eles são dermatologicamente testados. Então eu acho muito importante na hora que os pais vão escolher um produto, seja um sabonete, seja um sabão, seja um amaciante, seja um creme hidratante, qualquer substância que seja usada sobre a pele do bebê, a gente tem que pensar que a pele do bebê é mais delicada, ela é mais fina, ela absorve mais os produtos que são aplicados sobre ela. Então procurar aqueles produtos que são específicos, desenhados para a pele do bebê e que são dermatologicamente testados. Isso é muito importante.